Direto da Redação Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, começa mais uma edição do Direto da Redação. Você que está acompanhando a gente pelo canal 180 da Brisa Net, fique conosco. Vamos juntos, a partir de agora, se atualizando com as principais notícias do dia. Você que está com a gente também pelo nosso canal no YouTube, se inscreva. Você que ainda não se inscreveu, ative as notificações. Você pode deixar aí o seu comentário de onde você nos acompanha. Curta a nossa página no Facebook e deixe também a sua mensagem, compartilhe, convida os amigos para acompanhar aqui o nosso noticioso. Siga o nosso Instagram, é arroba SertãoTVCeará e a plataforma é SertãoTVCeará.com.br A gente começa o programa de hoje falando que Ticiano Tomec foi eleito vice-prefeito de Grangeiro, que assumiu o cargo após o assassinato do titular João Gregório Neto. Ele foi afastado do cargo nesta segunda-feira pelos vereadores do município. A votação foi de seis votos pela cassação e três votos contrários. E o afastamento é de três meses. O pai de Ticiano Tomec, Vicente Félix de Souza, é suspeito de envolvimento na morte de João Gregório e usa tornozeleira eletrônica. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a hipótese de que tem ocorrido um crime político está cada vez mais forte. O presidente da Câmara de Grangeiro, Luiz Mácio Pereira, do PMN, assumiu a prefeitura após a cassação de Ticiano Tomé. Ele leu o juramento de posse aos gritos de justiça do público que ocupou o plenário do Poder Legislativo Municipal, e a gente segue acompanhando. Mudando de assunto, o Ministério da Educação divulga hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o Prouni, para o primeiro semestre de 2020. Os estudantes selecionados para receber a bolsa de estudos precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação solicitada deve ser apresentada às instituições de ensino até o dia 28 de fevereiro. O resultado pode ser conferido na página do Prouni. As bolsas eventualmente não preenchidas poderão ser ocupadas por participantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 do referido mês. Neste semestre, o Prouni está oferecendo mais de 252 mil vagas em bolsas. O sistema registrou mais de 1,5 milhão de inscrições feitas por 782.497 estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos, porque cada participante pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno. O Prouni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudos integrais e parciais, 50%, em instituições particulares de educação superior. Mudando de assunto, policiais civis do Ceará e de mais 11 estados participam ou participaram desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira da sexta fase da Operação Luz na Infância, que tem como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está sendo realizada em território internacional, envolvendo agências de aplicação da lei da Colômbia, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Panamá. Os policiais civis cumprem mandados judiciais de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes em endereços ligados aos investigados no Ceará e nos estados de Alagoas, Acre, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina, sendo cumpridos 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Mudando totalmente de assunto, vamos até o município de Senador Pompeu, no Sertão Central, uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional da Cidade de Senador e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, resultou nas prisões de três suspeitos de participação na morte de Cícero Flávio Shoa, do nascimento de Idairã, de 22 anos. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2019 em Senador Pompeu, no Sertão Central. As capturas ocorreram nesta segunda-feira. Além de mandados de prisões preventivas, os policiais civis também cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de dois suspeitos. As ações ocorreram na cidade onde o crime foi registrado, bem como no município de Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. Veja só, Jackson Alves Pinheiro, de 35 anos, e Ideolando Lopes Braga, de 22 anos, conhecido por Lorim, foram presos no bairro cara a cara por força dos mandados de prisão representados mediante investigações da Polícia Civil. Na casa de Lorim, a Polícia Civil apreendeu uma munição calibre .38, além de outros materiais como celular, notebook e pendrive. Com isso, ele ainda foi autuado em flagrante por posse de munição de arma de fogo. Outro fato que chamou a atenção é que Jackson Alves já havia sido preso no ano de 2016 pela morte do inspetor de Polícia Civil, José Cláudio Nogueira, de 51 anos, também na cidade de Senador Pompeu. Os dois foram conduzidos à unidade regional da Polícia Civil e agora se encontram à disposição da Justiça. O terceiro preso foi Francisco David Paulino Fernandes, de 31 anos, com passagem por crime ambiental, que foi encontrado pelos policiais civis no bairro Picão, em Aquiraz. A gente segue acompanhando. As fortes chuvas que caíram na cidade de Crato, na região do Cariri, na madrugada de hoje, deixou várias ruas alagadas. Um verdadeiro transtorno para quem trafegava lá na cidade. Imagens do Canal do Crato, na manhã desta terça-feira, mostram um verdadeiro caos no local. Vamos acompanhar. Olha aí, Cidade do Crato. Agora, às 6 horas da manhã, você vê o volume de água que está aqui no canal. Olha a quantidade de lixo que a água trouxe lá de cima. Você vê já funcionários da prefeitura limpando aí o canal. As pessoas estão se arriscando. Olha aqui o perigo que corre esse cidadão aí por cima. Pode até cair. É muito perigoso, rapaz. Muito perigoso, irmão. Desce daí. Veja só a quantidade de água que está passando aqui e a pessoa está se arriscando. Olha o perigo aí, olha. Olha o perigo. Muito arriscado o que ele está fazendo aqui, olha. 6 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo do município do Crato, passando muita, mas muita água no canal mesmo. Equipe de televisão aqui já no local e nós estamos aqui, as pessoas acompanhando todo esse trabalho que está sendo feito aqui. Está entendendo? A equipe da prefeitura já estão ali retirando todo esse entulho que acabou ficando aqui agarrado da ponte que a água está... levou o gradil. A água conseguiu derrubar o gradil da ponte aqui também. Veja só. Olha a força da água. Ela levou o gradil. Levou o gradil. É incrível a força da água aqui no canal do Rio Grangeiro. Está certo? E mudando de assunto, dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar do Ceará após serem flagrados pelas câmeras de vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social no momento que pichavam uma edificação no bairro José Bonifácio, na área integrada de Segurança 4 de Fortaleza. Vamos ver o vídeo? A ação ocorreu na tarde desse domingo e o procedimento foi lavrado no 11º Distrito Policial. O acionamento, via coordenadoria integrada de operações de segurança, ocorreu após os operadores visualizarem a ação, essa que você está vendo no vídeo, essa ação criminosa é uma bolsa praticada por dois homens. Eles chegaram em uma motocicleta e tiraram os sprays para iniciar o delito. Um deles estava com uma bolsa utilizada para entregar pedidos via aplicativo. De posse dos dados da ocorrência, uma equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar diligenciou até o local onde realizou a abordagem, no momento em que os homens montavam na motocicleta. Na ação, quatro sprays de tinta foram apreendidos e com um dos suspeitos, a Polícia Militar encontrou ainda uma pequena quantidade de maconha. Os homens de 22 e 34 anos, que não possuíam antecedentes criminais, foram conduzidos à delegacia distrital, onde ambos foram autuados em um termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental. Um deles foi indiciado também por posse de drogas. De acordo com o artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, pichar ou, por outro meio, conspurcar ou manchar edificação ou monumento urbano é crime. A pena consiste em detenção de três meses a um ano e multa. E, daqui a pouco, após o intervalo comercial, em instantes, vamos continuar falando de chuvas. A previsão do tempo para as próximas horas. Você acompanha também, um homem que estava desaparecido foi encontrado sem vida na zona rural de Quixaramubim, no Sertão Central. É rapidinho, logo após o intervalo comercial. Não saia daí! A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente! Olá, meu nome é Raquel Duranos. E eu estou aqui para convidá-los a conhecer a primeira HDTV do Sertão Central Cearense. A Sertão TV. Muito bem-vinda! Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV. Feita para você! Hum, está chegando a hora mais gostosa do dia. E no almoço, em família, não pode faltar o arroz realengo. Com arroz realengo, a comida caseira fica mais saudável e deliciosa. Arroz soltinho. Receitas saborosas com grãos selecionados e ricos em fibras. Arroz realengo. Direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. 4G Brisa Móvel. Na velocidade das suas emoções. Nossa arte, cultura e nossa gente. Vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o Sertão. Bem-vindos ao Sertão. Para ser do Ceará. www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se. Quando você pensa em ir ao supermercado, você quer bom atendimento, bons produtos e preço baixo? Tudo isso você encontra no supermercado JV. Uma infinidade de produtos que vão rechear suas compras e com o melhor preço da cidade. Seja mais um cliente feliz com o supermercado JV. Uma economia para você. Música Música Direto da Redação De volta com o Direto da Redação, obrigado a você pela audiência você que está com a gente pelo canal 180 da Brisa Net você também das mídias digitais no Youtube se inscreva no nosso canal e você que está com a gente pelo Facebook curte a nossa página, deixe o seu comentário de onde você está nos acompanhando que eu estou aqui lendo todos e também você aí que está nos acompanhando siga o nosso Instagram é arroba Sertão TV Ceará a nossa plataforma é SertãoTVCeará.com.br você pode acompanhar e vem aí novidades na nossa plataforma Aguarde o assunto agora é chuvas o estado do Ceará registrou precipitações em pelo menos 126 municípios entre as 7 horas dessa segunda e as 7 horas esta terça-feira de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e recursos hídricos a Funceme a cidade de boa viagem no sertão central registrou a maior precipitação da região com 137 milímetros o açude Vieirão voltou a receber aporte hídrico após as chuvas que banharam a região nas últimas horas como você está acompanhando nas belas imagens e informações do calendário de chuvas indicam que houve registros em todas as macro-regiões neste intervalo de 24 horas o cenário observado vem de acordo com a previsão do tempo apresentada no dia anterior pela Fundação Cearense a Funceme neste período o maior acumulado foi no posto pluviométrico de Bastiões no município de Iracema com 147 milímetros os demais dados foram em Ererê no posto do açude Santa Maria com 123 milímetros em Boa Viagem no posto do açude Vieirão como eu já falei já mostrei inclusive imagens 108 milímetros em Jaguaretama 106 milímetros em Iracema no posto do açude Santo Antônio foi 104 o rio Boa Viagem vamos ver agora o rio Boa Viagem que corta a cidade amanheceu com bom volume de água após as chuvas que caíram na região e detalhe esta é a primeira vez que o reservatório transborda nesse ano de 2020 já em Fortaleza o posto Castelão foi onde registrou-se o maior acumulado da capital com 27,4 milímetros milímetros as precipitações dos últimos dias tem sido provocadas por áreas de instabilidade associadas a atuação da zona de convergência intertropical que encontra-se próximo ao norte do Ceará o internauta Evilândio Nunes enviou esse registro no Riacho São Joaquim esse registro agora que você está vendo é do Riacho São Joaquim no distrito de Passagem que fica na zona rural de Quixaramubim toda essa água ela segue para o açude Fogareiro que já obteve até o início da manhã de hoje a porte de 6 centímetros de recarga inclusive o Fogareiro é o principal reservatório do município de Quixaramubim e que deve receber continuar recebendo água inclusive vinda da cidade de Boa Viagem Vamos mudar totalmente de assunto agora o Vozão Móvel esteve no município de Quixadá no último sábado e o que não faltou foi festa dos torcedores a unidade móvel disponibilizou produtos oficiais do clube como camisas bonés relógios dentre outros produtos e claro a possibilidade de alvinegros se tornarem sócios do clube veja agora na reportagem de Claudenice Ramalho nós viemos até a cidade de Quixadá para acompanhar a primeira visita do Vozão Móvel no interior do estado esta é uma ação da diretoria do clube que visa aproximar cada vez mais o torcedor do time da capital a unidade móvel disponibiliza para os torcedores produtos oficiais do clube como camisas bonés relógios dentre outros e claro a possibilidade de alvinegros se tornarem sócios do clube além disso ex-jogadores que marcaram sua história no vovô e as vovozetes fazem a alegria da galera Tiago Eloy historiador do clube falou sobre a escolha de Quixadá como a primeira cidade a receber a visita do Vozão Móvel o projeto consulado alvinegra ele já existe há alguns anos no clube e ele tem a ideia de aproximar as pessoas que moram fora da capital cearense do clube então hoje a gente está fazendo a nossa primeira viagem com a loja itinerante a cidade escolhida foi Quixadá por ser uma das primeiras um dos primeiros consulados que serem abertos aqui no estado então é uma felicidade muito grande para o clube a gente promover essa festa junto com o Belchior nosso consul e aqui trazer o povo de Quixadá para comprar produtos oficiais do clube e fazer o sócio torcedor a gente já tem alguma ideia estamos estudando as próximas cidades provavelmente Sobral a gente pensa também em sair do Ceará e ir para São Luís Natal em algumas cidades mais próximas a gente está fazendo a agenda agora a partir da demanda também dos consulados já existentes a gente vai ver a política a logística e aí a partir daí a gente faz uma agenda mas com certeza hoje é a primeira viagem do Vozão Móvel mas durante um ano vai fazer várias o clube ele está crescendo em vários aspectos entre eles está o sócio torcedor paga um valor pequeno de 16 reais por mês e ele tem direito a um desconto de 50% no valor do ingresso então é exatamente uma estratégia do clube para que as pessoas que torcem Ceará mas que não moram na capital que tenham alguma dificuldade de assistir os jogos possam contribuir com o crescimento do clube mesmo assim o presidente do consulado alvinegro de Quixadá falou sobre a importância da visita da unidade móvel do clube na cidade na verdade o projeto consulado alvinegro ele é uma foi uma ideia da diretoria do Ceará Esportinho Clube da direção e Quixadá foi a primeira cidade de todo o Brasil a se constituir como consulado alvinegro daí essa de Quixadá ser a queridinha não só do sertão central mas de todo o Brasil em relação aos consulados qual é o objetivo do consulado alvinegro? o objetivo é trazer o torcedor mais distante para mais próximo do clube e com isso também trazendo para mais próximo fazendo com que esse torcedor possa fazer o seu sócio torcedor possa ter proximidade aos jogos aos produtos oficiais do clube e também interagir entre eles entre nós uns com os outros para assim melhor torcer pelo maior do estado em Quixadá nós temos 172 pessoas cadastradas com as fichas cadastrais preenchidas e a tendência é sempre crescendo toda semana uma, duas pessoas sempre estão procurando para se inscrever e fazer o cadastro no consulado alvinegro uma ação dessa ela traz você pode ver que as pessoas vão chegando aqui em Quixadá muitas pessoas de outros municípios também estão vindo para cá por conta da doação dessa o Vozão Móvel é uma grande alegria você pode ver aqui é uma grande ação de marketing do Ceará Esportivo em Clube onde visa trazer o clube ali para dentro onde os torcedores mais simples mais distantes podem ter proximidade e chegar perto dos produtos oficiais e do clube em si estiveram presentes representações de consulados vizinhos como Kixeramobim Banabuiu e de cidades mais distantes como foi o caso de Canindé é a gente faz tudo para correr atrás de tal Ceará né estou aqui chorando um pouco eu não estou lá no Castelão difícil eu perder um jogo mas assim quem deslocou 100 quilômetros sou o consul Canindé nosso consulado existe lá desde 2017 a gente já fez grandes eventos lá bom e é bom estar perto dos amigos estar perto desse mascote querido que representa o boiadeiro que fez tantas festas tantas vitórias né e o bom é se reencontrar com os amigos para Vitor e César esse momento é importantíssimo para criar nas crianças e adolescentes o amor pela equipe de Porangabuçu a gente procura também as crianças o jovem porque a gente sabe que tem vários times no país todo mundo vai muito para o sul para o sudeste a gente quer que as crianças mais jovens comecem a torcer para o nosso time para o Ceará que é o time da nossa região é o time que representa a nossa terra que Xerambim Xadaba Nabuiu então a nossa maior luta é justamente chegar na criançada para que eles que nem a gente tenha amor por um clube da nossa terra lutem pelo nosso time para que ele fique cada vez mais forte eu acho muito importante essa iniciativa do Ceará fazer essa interiorização dos torcedores para não ficar só aquela coisa polarizada na capital os torcedores tem muito torcedor do Ceará no interior nas cidades do interior eu acho muito importante essa participação engajamento da torcida para que a torcida fique mais perto do clube o clube se aproxima da torcida indo para o interior e os torcedores ficam mais perto do Ceará Esporte Clube o mais importante é isso o engajamento para Kleber de Banabuiu esse é o momento de troca pois o torcedor mesmo morando distante de Fortaleza sempre que possível vai ao estádio e agora o clube teve a iniciativa de vir até ele vai fazer 4 anos que a gente teve a iniciativa do Conselho do Banabuiu é uma maneira do torcedor que não tem muito acesso ao estádio de se aproximar de alguma maneira do time o ano passado a gente fez o aniversário de 3 anos tem vovozete jogador tem um torcedor que ali se realiza vendo um ídolo que para muitos ali é um ídolo o ano passado foi o Fran do Banabuiu teve cara que chegou para mim agradecendo demais eu não fiz nada a gente só veio aqui e assim a gente se sente a gente não faz qualquer dúvida mas a gente se sente realizado pela atitude pouca que realiza sonho de gente de algumas pessoas O ex-jogador Tiago Xavier da Rosa ou simplesmente boiadeiro que teve passagem marcante na equipe que conseguiu acesso em 2009 com o Ceará falou da experiência de se aproximar dos torcedores que residem fora da capital cearense É gratificante já tivemos aqui uma vez retornando aqui a Quixadá um povo muito receptivo um povo recebeu a gente bem e é gostoso quando você faz algo assim para o Ceará pelo clube então tudo que envolve hoje o Ceará aonde o Ceará for a gente está indo e fazendo com o maior prazer e fico feliz pelo povo também está comprando essa ideia o povo também está ajudando o clube isso que é o mais importante O jogo da tarde de sábado entre Ceará e Bahia foi assistido por todos que se fizeram presentes na Praça Coronel Nanã e não faltaram cantos gritos e alegria mas ninguém acertou o resultado Hoje vai ser 2x0 para o Ceará Mas o resultado acabou sendo um empate o que não tirou a alegria daqueles torcedores que tiveram a oportunidade de sentirem-se tão próximos ao clube do coração Mudando totalmente de assunto em Quixaramubim no sertão central foi encontrado sem vida nesta terça-feira no assentamento Nova Canaã na zona rural do município corpo de Francisco José de Souza Mello O homem mais conhecido como Dedé estava desaparecido desde a noite do último sábado dia 15 Segundo informações Francisco José foi visto pela última vez saindo de uma festa no assentamento Nova Canaã O carro dele também foi encontrado abandonado nas mediações do local O corpo de bombeiros realizava diligências no intuito de localizar o mesmo A polícia militar foi acionada para o local onde aguardou a chegada da perícia forense para a realização dos procedimentos cabíveis Diante disso a polícia civil investigará o caso E para você que está acompanhando o Direto da Redação seja o nosso repórter popular Você registra e a gente publica aqui Você pode mandar a sua sugestão a sua reivindicação a sua foto o seu vídeo para o WhatsApp da Sertão TV através do número Como eu disse aqui o seu registro vira notícia Agradecendo demais a você pela audiência Qualquer nova informação é só você acessar o portal reporterceara.com.br e o blog kixaramubimagora.blogspot.com com as notícias locais de Kixaramubim e região Um grande abraço e eu volto amanhã nesse mesmo horário Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho